Fala galera, aqui é o Todd, traz mais um vídeo pra vocês aqui no Ultimate Peace Tamo aqui com essa tropa aí, ó, eles tudo entrou pelo Discord, galera, eu libero o link lá e eles entram Depois eu mostro pra vocês onde que eu libero o link Então galera, lógico que é menos no Discord Já se inscreve, deixa o like, compartilha pra geral, meta de... Deixa eu pensar aqui É... Ah, cinquentinha likes, cinquentinha Bora, cinquentão Aqui, ó, o nome das lendas, se vocês quiserem adicionar eles Então galera, hoje eu vou fazer showcase das novas frutas e tentar matar aquele calanga ali, ó Os caras falam que esse calanga aqui dá muito leve A gente saia correndo atrás dos calanguinhos, 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 pegava o calanguinhos Então bora Não sei se foi tanto leve ou não, mas... E esse é o primeiro ataque aí da minha fruta Tsunami aí, ó Aqui é o crone de Todd E também temos O melhor ataque pra farmar Olha isso, olha a área disso Onda de Todd Mas tá aparecendo aqui, ó Sei lá, uma enchente, inundação Agora eu subi lá pra cima pra fazer o showcase Não era pra acontecer isso, rapaz Então galera Vou usar o outro comando, foda-se Fazer o showcase das novas frutas Give me all Me dê... Aí, esse assunto eu já fiz Onde é que começa? Onde que tá as novas? É a partir daqui, ó Humbre Esse ataque é broxa, mas em compensação esse segundo aqui, ó Tá doido, véi Olha o raio E a nuvem passando aí, véi Nossa Bonito E o C é que é o balão de raio que você tem que ter, né Pata Repelir Slaps rápidos Que é o X Choque de urso Pou Tortura O ataque que os outros tomou, mas é um homem Um gás Tiro de gás Área de gás Só a minha área Aí Um gás Uma bolinha de gás Ah, se fuder aqui, mano É bolinha O bagulho tem que ser bolão Igual o V da Dark Tem que ser bolão Ó, ó, ó Pega Nu Esquece Liberação aí, ó Que é o Z X Tempestade negra C Buraco negro É o padrão da Dark Toda Dark tem A Graved V Caralho Insano O X também tá insano, minha tropa E o C A Graved é meio lagada, os ataques dela é linda Mas é bonito E agora O V Eu acho Botou de meteoro, velho Uau Fruta de spam, você tá doido Será que dá pra escolher onde cai? Sei lá Ih, é um bagulho na caba, não Um ap Sai daqui O Z da Light Olha aqui, NPC X A Espada Chute aí, ó E o V Que vai cair aquele montão de luz, ó Pega Pouca luz, confia Fruta do Brook Z Pode enfiar na minha frente Aí, ó X Eu acho que esse X Ele tá com as caveiras O C Deixa eu tentar mandar pra cá Isso, é uma as caveira mesmo Palma Da Big Mom Invocar Cadê minha nuvem, bro? Se eu invocar de novo Eu te invoquei dois sols Não era pra acontecer isso, rapaz Aí o X É o raiozinho E agora Tá com o sol, ó Fia da puta Me empurrou pra longe de novo Fry A 200 sabão, creio eu Nham Sou o Superman Pega, velho É o homem Deixa eu ficar mais rápido ainda 500 Aí a nuvem apareceu Zum Zum Parece criativo do Minecraft Tá ligado? Tá porra Tá porra, menor Tá porra, menor Agora a bunda Ó, quer dizer, bunda Cresceu até o sol A nuvem ainda apareceu quando precisa A bunda é isso E a minha fruta aqui Que eu já mostrei Tsunami, ó Meu crone Um amigo de Todd Eu acho que é um amigo mesmo Não bate em ninguém Vai lá Mata os companheiros lá, ó E agora Deixa eu usar a minha skill aqui, ó Onda de Todd no meio da ilha Hum, carai Quase a ilha toda É uma enchente Inundação Nossa, tá doido Fiega Será que é um ataque de elétrico gigante? Carai Fica Esse é o vídeo Ha, 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 ha